Glorioso São Bento, a vossa santidade, unida à força de Deus em vossa alma e em vossa mente, vós tornou capaz de desmascarar a trama dos maus. Até o copo com veneno estremecendo, partiu-se em mil pedaços e a droga venenosa perdeu sua força maléfica. São Bento, em vós confio. Ó glorioso patriarca São Bento, que vós mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças tanto corporais como a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe, coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu, mesmo do teu veneno. Jesus Cristo, protege-me e defende-me com o poder de tua divina graça, e a Virgem de Nazaré me cubra com o sagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra a maldade e perseguição de meus inimigos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe, coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu, mesmo do teu veneno.